Olá pessoal, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Maicon Pérez. Nesse vídeo a gente vai falar sobre a nossa boleta, tá ok? Pra quem tem interesse, pra quem não conhece, por exemplo, a plataforma Nelogica, a gente tem uma boleta lá que chama Charting Trading. É uma boleta que eu venho desse mercado, no mercado de mini índice, então eu vi uma necessidade aí pra poder estar criando, pra me ajudar, né? E consequentemente ajudar as pessoas que querem operar pelo Forex, pelo MetaTrader 5 em específico, e não tem essa opção, né? Geralmente a gente tem só essa opção aqui e é muito mais arcaica, né? Então aqui é uma boleta completa, muito parecida com a Charting Trading da Nelogica, tá legal? Onde vai te ajudar bastante a operar qualquer ativo que esteja no MetaTrader 5, independente da corretora, lembrando, ela foi desenvolvida pra Red, mas também opera Neting, tá ok? Então vamos lá, sem mais delongas, lembrando que a gente também, eu trabalho aqui com automação, né? Tem, essa aqui é uma configuração minha desde 2010, tá ok? É uma configuração bem bacana, essa aqui é outra configuração minha desde 2010 também, tá ok? Essa aqui tá aplicado um gerenciamento de risco com juros sobre juros, né? Ou seja, ela vai pegando o lucro e reinvestindo, tá legal? Então a curva de capital fica mais acentuada do que o padrão que a gente vê aí no mercado aí, que é uma curvinha mais assim, né? Então todos os meus boots, eles têm um alto loot que enxerga a curva de uma maneira muito exponencial, pra deixar mais exponencial, usando o juros sobre juros, né? Que na verdade é a maneira que eu aprendi na Ásia. Morei um tempo em Singapura e agora por último, no mês passado eu fiz uma mentoria com o pessoal da Malásia, né? Que tá relacionado a esse fundo que eu estudei em Singapura e aí a gente comecei a trazer essa visão aqui pro Brasil, que é bem interessante de usar o juros sobre juros pra gente poder amenizar o nosso risco e aumentar o nosso lucro, tá legal? Mas vamos lá, sem mais delongas, vamos falar agora, focar na boleta, tá legal? A boleta, eu vou mostrar as funcionalidades dela, tá? Então a gente clica no chapéuzinho aqui em cima, aqui vai ter o nome do gráfico. Se você quiser colocar o nome do gráfico, a gente vai ter aqui, tá ok? Boleta, o nome da boleta, ó. Suponhamos que eu quero deixar o número da minha conta é 1, 2, 3, 4, 5, né? E aí você coloca aí, por exemplo, se opera pela Pepperstone, né? Então você coloca aí o Pepperstone, né? Se você quiser, sabe? O que você quiser escrever aqui, você vai escrever. Se você quiser escrever seu nome aqui também, né? No caso, você pode escrever. Vou dar um ok. Você vai ver que alterou o meu nome, tá legal? Aqui, opa. Aqui em cima, clicando de novo, a gente tem o nome das estratégias. Suponhamos que você tem duas estratégias que você quer deixar configurável, né? Com Stop Gain e Stop Loss. Então eu vou deixar ela aqui, ó. Take 1, Take 2. Você pode escrever o que você quiser. Tipo assim, se você quiser 250 pontos, você coloca 250, 500, por exemplo. Tá legal? E agora a gente vai configurar ela, tá vendo? Take 1 e Take 2. Ela aparece aqui, ó. SE é sem estratégia, Take 1 e Take 2. Agora vamos configurar do Take 1 e Take 2. Vem aqui em configuração. Se eu quiser, por exemplo, eu deixar... É... Que vai estar zero pra você, tá? Que eu acabei de fazer uma configuraçãozinha aqui. Né? Vai estar zero assim pra você. E aí o Take 1, suponhamos que ele é 250 pontos de gain pra 50 pontos de loss, né? Suponhamos que seja assim. E o Take 2, ele é 500 pra 250 de Stop Loss. Caso você não utilize o Stop Loss, você deixa zero. E aqui você deixa zero. Tá legal? Salvei aqui. Vou voltar aqui na boleta. Se eu clicar em Take M1 lá em cima, lá por exemplo, eu vou deixar uma... Agora uma operação aqui de compra no Take 1. Pronto. Deixei a compra. Ele deixou posicionado o alvo de compra lá em cima. Tá legal? E aqui o Stop Loss. Tá legal? Se eu quiser remover, sair, eu vou clicar aqui em sair da operação. Se eu quiser agora o Take 2, clica em Take 2, comprar. Ele deixou posicionado aqui a compra. Tá legal? Então, é isso daqui, ó. Tá vendo? O alvo tá lá em cima. Como o alvo é longo, a gente não dava pra ver aqui. A gente deixou aqui em cima. Tá legal? Agora vamos focar aqui no restante. Agora, se você quiser alterar esses contratos aqui, principalmente porque opera fora, se deixar 01, 002, 003, você vem aqui, coloca 0.01. Opa, 0.01. Lembrando que é 0 ponto, tá? Não é 0 vírgula. 0.02, 0.03, né? Aqui a gente vai configurar essa parte. Suponhamos que eu quero configurar essa parte aqui, que eu já vou explicar o que é ela. É a mesma coisa. 0.01, 0.02, 0.03. Tá legal? E aqui o número mágico. O que é o número mágico? Igual você que tem robôs operando na tua conta e a tua conta é red, você quer preparar parte do capital pra operar manualmente, é que você vai alterar pra não dar confluência, né? Se você tem dois robôs aí, cada um com um número mágico, você vê se não tá compatível com um, dois, três. Se tiver, beleza. Se não tiver, você altera aqui, que ele vai ficar, ele vai alterar e vai zerar, né? Ele vai começar do zero aqui pra você. O template é um template claro e um escuro, tá vendo? Template claro. Se você quiser deixar o template escuro, a gente deixa, né? Template escuro. E aqui, a gente tem o tamanho da boleta, no sentido vertical. Calma, caso você quer aumentar, porque o teu computador é maior, você vem aqui e altera por aqui, tá ok? Isso aqui é os, acho que é milímetros, né? Vai tá aqui, não vou saber te dizer o que é esse 585 aqui certinho, mas se você colocar 600, ele vai aumentando e você vai testando aí o que fica num tamanho legal aí pra você. Tá legal? Então, tá tudo configuradinho aqui. Como que eu faço pra operar? Simples, assim como a gente opera lá no Charting Trade, né? Mesma coisa, né? Não muda nada aqui. Se eu quiser comprar 0,01, eu clico aqui, 0,02, eu clico aqui, 0,03, eu clico aqui. Se eu quiser agora alterar, eu quero pôr 0,05. Aí você pode escrever aqui também, 0,05, tá ok? E aqui, se você quiser posicionar as ordens, eu vou explicar pra vocês. Suponha que eu tô comprado aqui, ó, comprei a mercado, né? Tô sem estratégia, né? Nenhuma. E eu quero colocar o Stop Gain lá em cima, né? Deixei lá, pronto. Cliquei, arrastei. Aí suponha que eu quero deixar uma compra nessa máxima aqui, né? Que eu vou fazer um aumento de posição, enfim, a tua estratégia. O que você vai fazer? Clicando o botão, selecionando a tecla Shift, só um toquinho nela, ela já vai me dar a opção aqui de uma linha azul. A linha azul é compra. Então, eu deixei aqui posicionada uma comprinha. Caso eu queira deixar uma operação com Stop Gain e Stop Loss já programado, eu venho aqui, escolho só na minha estratégia. Então, vamos pôr que eu vou deixar nessa mínima aqui uma compra. Pronto, eu venho aqui, ele já vai traçar pra mim certinho, tá vendo? Deixar o Stop Loss e o Stop Gain. Suponha que você quer remover todas essas ordens pendentes, né? As que estão pendentes no gráfico. Cancelar ordens, ele vai remover todas as pendentes. Se eu clicar cancelar e zerar, aí ele vai zerar tudo que tá no gráfico. Então, cancelar e zerar é uma coisa. Cancelar ordens mais zerar... Opa, perdão. Cancelar ordens é só remover as que tá pendentes. Cancelar ordens mais zerar, ele vai retirar as pendentes e vai também fazer com que zere todas as posições em aberto, tá? O que que é isso daqui? Zerar compra, zerar venda. Isso aqui é uma função que não tem lá no Profit, né? Isso aqui eu criei porque eu opero conta Red. Suponhamos que eu tô comprado e vendido ao mesmo tempo, né? Suponhamos que eu tô aqui com uma compra e uma venda, né? E aí, eu vou remover essas Stop Gain e Stop Loss aqui. Vou alterar isso aqui, tá bom? Vou jogar pra cima aqui só pra explicar. Aí, suponhamos que eu quero zerar apenas a compra. Eu venho aqui e clico em zerar a compra. Pronto. Ah, não. Eu quero zerar apenas a venda, né? Tô comprado e vendido. Eu clico aqui em zerar venda. Ele vai zerar. Tá legal? Então, é isso daqui. Essa função. Função de lotes parciais. Nada mais é, suponhamos que você tá com, por exemplo, 0,05 contratos abertos, né? Lotezinhos abertos. E você quer sair com 1, né? Por exemplo, você tá comprado com 0,05. Você quer sair com 1, você clica aqui, né? Seleciona a quantidade que você quer sair. Ele vai saindo parcialmente. Na venda, a mesma coisa. Tá legal? Aqui, lote de compra e lote de venda. O que é isso daqui? É a quantidade que você tá aberto. Por exemplo, aqui eu vou comprar. Vou tirar a estratégia. Eu vou comprar 1. Tá vendo? 0,1. 0,2. Ó. 0,3. Pronto. Eu quero vender. 0,1. 0,2. 0,3. Tá vendo? E aqui ele vai me dar o... A quantidade que eu tenho em aberto. Tá legal? Resultado aberto. Ele vai somar e subtrair aqui, né? O que tá lucrando e o que tá perdendo. E vai me dar o resultado aberto. Resultado da compra. Resultado da venda. E o resultado do dia. Tá ok? Então, isso aqui é o nosso painel de informação dos lotes em aberto, fechados, né? E a soma um pelo outro. Vamos aqui em relatório. Relatório é mostrar tudo o que a gente fez, né? No dia, na semana, no mês e no total. Aqui, ó. Então, tá mostrando aqui pra nós que tá com menos 1,40. As configurações eu já mostrei, né? A gente altera elas aqui. Caso eu quero tirar o stop loss, eu venho aqui e coloco o zero. Venho aqui e coloco o zero. Eu quero diminuir isso aqui pra 100 e aqui 200. Salvei aqui. Volto aqui. Vai ficar aqui, ó. Por exemplo, eu vou zerar tudo aqui, tá? Take 1, 001, né? O que eu vou comprar? Pronto. Ele só deixou o stop gain. Agora eu vou pegar o take 2 e colocar uma venda. Ele só vai deixar o stop gain. Tá legal? Então, muito simples e intuitiva, tá bom? Então, essa aqui é a nossa boleta. Caso você tenha interesse em conhecer, eu tô disponibilizando pra pessoa durante uma semaninha, tá bom? Pra que ela possa testar, utilizar, ver realmente se funciona, tá bom? Eu vou criar um grupo também. Criar um grupo não. Já temos um grupo, né? Da boleta e do coisa. A gente faz um bate-papo ali, troca uma ideia, né? Não é um grupo muito agitado por enquanto, né? Porque agora que eu tô criando esses conteúdos, mas nesse grupo a gente pode falar sobre a boleta, sobre os robôs, sobre, enfim, tudo que a gente tem. Lembrando que eu também tenho replay, né? Do mercado. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Replay é muito intuitivo. É uma boleta parecida com essa, um pouquinho mais simples. E a gente também pode comprar e vender, tudo certinho, tá? Só mais um detalhe que eu não comentei, né? Suponhamos que eu quero deixar igual na ProfitChart, que tem aquela opção de comprar e vender aqui segurando o Shift, né? E o Alt. Então, aqui muda um pouquinho. Se eu quiser colocar uma operação de compra, por exemplo, nessa mínima, eu dou um clique em Shift, né? Seleciono a quantidade de contratos, dou um clique em Shift e coloco aqui, tá bom? Aí a venda é o Ctrl, né? Então, se eu quiser deixar uma venda, por exemplo, na máxima. Pronto. Posicionei uma venda na máxima. Seleciono o Limit, Buy Limit. Então, eu vou escrever aqui para ficar mais fácil, né? Compra. Segura o Shift, né? E venda o Ctrl. Então, é isso daqui, tá legal? Caso eu quero deixar uma compra e uma venda aqui nessa posição, que é Red, né? Deixa uma compra e uma venda aqui, normal. Tá ok? Você vê aqui, ó. Buy, Sell. Deixei aqui. Ele vai pegar as duas aqui e só vai descontar o Spread. Tá legal? Então, pessoal, é isso daqui. Espero que vocês tenham gostado. Realmente ficou uma ferramenta poderosíssima para que você possa fazer os seus trades com mais tranquilidade. Lembrando que para cada gráfico que você abrir, você tem que inserir uma nova boleta e configurá-la, né? Um é independente do outro, assim como no Profit, né? A gente tem uma boleta independente da outra. Então, você pode colocar uma, duas, três ali, até dez, vinte aqui embaixo, né? Você vai só precisar reconfigurá-la, né? Tá? Então, eu vou fazer um vídeo depois sobre como usar ela, instalar, tudo certo? É muito simples. É igual um robô isso aqui, né? Ela tem o Algo Trade. Se ele estiver desabilitado, ela não vai funcionar. Aqui, ó. Ela não vai funcionar, né? Então, se eu liguei o Algo Trade, aí ela vai funcionar. Tá? Tudo certinho, beleza? Então, ela é como se fosse realmente um robô. Tá bom? E depois eu vou fazer um vídeo sobre o replay do MetaTrader 5, né? Ficou muito bem feitinho. Nossa, ficou até melhor do que a do Profit, que tem aquelas travadinhas, né? E você pode operar, né? Abrir uma conta na XP, por exemplo. Coloca lá uma conta simuladora e você pode operar por lá, tá ok? Lembrando que eu consigo pra você ter cinco dias ali de teste pra você usar e ver se é aquilo que você quer mesmo. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Então, aqui abaixo eu vou deixar o meu contato, tudo certinho. Que coisa, vocês entram em contato comigo pra depois você participar do nosso grupo ali que tem no WhatsApp. Aí a gente troca ideia, fala sobre os produtos, etc e tal. Tá bom? Um grande abraço, então, e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau. 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 Tchau.